Como dar conta de horários, tarefas e da tecnologia necessária para ter aulas? Como lidar com a distância e a saudade? Ninguém sabe. Todos estão seguindo e tentando assimilar essa nova rotina, como Murilo Lemes Joaquim, que tem 9 anos. Não estou acostumado com nada. Mesmo fazendo isso quase o ano inteiro, não estou acostumado ainda. Eu queria estar na escola nesse momento, mas com o vírus não dá. Até a rotina de lazer mudou demais, como explica a avó dele, a dona Marli Terezinha Zimmerman Joaquim. Indiferente agora, ele tem que ter a hora para ele estudar, para fazer os temas, mas ele acha falta de ir para a escola, mas fazer o que? Para o bem deles, da gente, ele faz tudo pelo seu lado, o dever dele sempre faz. Quando ele precisa de ajuda, a gente ajuda, senão ele faz sozinho sempre. E a alteração brusca só muda de endereço. Na casa da Ana Laura de Freitas, também com 9 anos, haja organização e disposição para dar conta das aulas e dos temas depois. E claro, da falta de contato presencial. Eu sinto saudade dos meus colegas, porque agora eu só tenho contato com eles online, mas é bem diferente. A gente não consegue ver, entender a matéria melhor do que a gente aprendia quando estava na escola. Eu sinto que tu não pode encostar assim no colega, abraçar. O impacto foi tão grande que chegou a refletir na saúde dela e da irmã de 4 anos. A Ana Carolina, como explica a mãe, que é psicóloga, Luciane Caos. É um momento delicado, claro, porque elas gostavam muito do contato com os colegas da escola. Elas estão ainda sentindo muita falta desse contato. A Ana Carolina, no início, os primeiros dias, ela entendia por que não podia ficar, mas com o passar do tempo ela começou a chorar, querendo ter contato com os colegas, querendo ter contato com a escola. E eu dizia, filha, nesse momento ainda não é possível. Com uma delas, a questão de crise de ansiedade à noite, em função da própria pandemia, né? Chegava no momento de deitar, se prolongava esse momento. Ela me dizia assim, eu tenho falta de ar, eu não consigo respirar. Então, foi uns 15 dias, uns 10, 15 dias, assim, bem sofridos, bem difíceis, né? Para a professora e doutora em estudos da criança, Rosana Farenzena, é preciso estar atento. Não só conversar, mas também ouvir as crianças, mais do que nunca. Interações de qualidade são fundamentais às crianças. E quem melhor pode definir isso? As crianças precisam participar. É claro que os adultos têm sempre a responsabilidade de tomar decisões. Mas é necessário que escutemos a voz das crianças, né? Que tenhamos em conta aquilo que elas têm a dizer. Porque elas estão preocupadas com a saúde dos avós, com a situação econômica das famílias, em como estão os colegas. Então, talvez o mais importante seja escutarmos as crianças. Dar atenção a essa voz, considerar as suas contribuições. E, claro, monitorar os reflexos futuros desse processo. Como a adultização precoce, devido à exposição à tecnologia, controle de agendas, por exemplo, e preocupações geradas pela pandemia. Tanto é que a Ana Lara me pediu uma bicicleta de presente, a bicicleta já chegou. E ela me disse, mãe, eu não preciso mais, porque eu não sou tão criança assim. Eu não preciso mais de brinquedo, porque eu não sou tão criança assim. Então, já se nota o reflexo aí também. Apesar de eu estar acompanhando, ela faz muita coisa sozinha.